O CPT em revista de hoje comenta a controversa propaganda que insinuou que ser professor pode virar renda extra. Para comentar o fato, a primeira vice-presidente da entidade, professora Loretano Pancera. Uma propaganda da faculdade Ayanguera causou polêmica ao ser percebida nas redes sociais. Ela mostrava o apresentador Luciano Huck, garoto propaganda da faculdade, com os dizeres Torne-se professor e aumente sua renda. Ficou a má impressão de que a carreira de professor tornou-se um bico, um emprego eventual. Diante da polêmica, a própria Ayanguera decidiu retirá-la do ar. Erramos. Nós da Ayanguera pedimos desculpas pela mensagem equivocada sobre a função e a importância dos professores, declarou a instituição que isentou Huck de qualquer culpa em nota. Eles completaram. A campanha de marketing que causou mal-estar não representa o que nós, como instituição de ensino, acreditamos, e foi retirada do ar. Por fim, esclarecemos que esta campanha, em específico, não foi submetida à análise prévia de Luciano Huck e sua equipe. Mas será que a propaganda não é reflexo de uma sociedade que deixou de dar a devida importância aos professores? Ou quando dá essa importância, fica apenas na teoria? Olha, Júlia, a educação chegou num ponto, a carreira do magistério chegou num ponto, não digo de fundo do poço, porque a gente deve continuar sempre a lutar. Taxada de bico, ela é pior do que bico. Ela é mais mola. Porque o professor ganha tão mal, tão mal, que esses cursos, no caso aqui, que é online, não tem aquele valor de uma aula presencial, não tem. Agora, taxada de bico é colocar o professor mesmo marginalizado totalmente. Não culpo, no caso aqui, o Luciano Huck, não culpo, porque ele é contratado, então ele cumpre, ele cumpre um contrato. O que eu culpo é a própria faculdade da Anhanguera ter permitido ir ao ar com essa propaganda. Agora, esse curso, olha, eu não valorizo absolutamente nada. E outra coisa, eu gostaria de conversar com o governador e dizer como é que ele deixa chegar numa situação dessa, a desvalorização do professor. Porque é uma carreira que todos os que têm um diploma, seja qual for o diploma, passam pela mão do professor. Então, não pode ser, ou o professor, não pode ser tratado dessa maneira. Um bico, bico não, é uma esmola. O governador está nos devendo três anos de reajuste. O último reajuste foi em 2014 e até agora nada. Estamos cobrando uma audiência para que ele receba o CBP, não é? Para que ele discuta esse assunto, para não chegar a esse ponto que nós chegamos, através de uma propaganda. Agora, vou fazer uma pequena comparação. Se um jovem, ou uma jovem, frita bem batatinha, então ela vai se transformar num chefe de cozinha, num mestre-chefe. Eu conheço muitos professores que deixaram de dar aula para fazer bico. Bico quer dizer ganhar aquele salarinho a mais para poder sustentar sua família. Olha, não aceito o termo bico, eu aceito o termo esmola, repito, porque nós estamos muito esquecidos. E outra coisa, a sociedade não reconhece o trabalho do professor. Tudo é o professor. Se o aluno bate, é o professor culpado porque alguma coisa ele fez. Se o aluno vai mal, é o professor. O professor se transformou na, como é que se diz, na palmatória do mundo. Por quê? Porque a ele cabem todas as culpas de quem não conhece o seu trabalho. Então, essa matéria aqui, essa propaganda, de volta a dizer, não culpe o Luciano Huck. Ele cumpre um contrato. Sorte que a faculdade da Ianguera, a universidade da Ianguera, tirou do ar. Mas, nessa altura, já todo mundo ficou sabendo. É um descaso, é um marketing perverso, não é? Que, infelizmente, vai deixar o professor, principalmente o professor aposentado, mas na rua da amargura. Então, eu condeno. Muito obrigada pela sua participação, professora. Eu que agradeço. O que você achou dessas informações? Participe deixando o seu comentário e aproveite para dar um like neste vídeo. Inscreva-se também no nosso canal e associe-se ao CPP. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri